Oi, eu sou Domingos da Silva Pereira, tenho 17 anos, estudo na Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Figueira, localizada na cidade de Santarém-Pará, na comunidade de Lago Grande Cruel. Oi, meu nome é Débora Emily, tenho 17 anos e também estudo na mesma escola que a Lona Domingas. Hoje vamos apresentar a vocês o nosso projeto intitulado Empreendedorismo e a Matemática na Fabricação e Venda de Sabão por Mulheres Nativas da região do Lago Grande, Santarém-Pará. Este projeto foi realizado com a orientação da nossa professora Kaina Aguiar e o professor Felipe Soares. A ideia para trabalhar este tema surgiu quando, nas aulas de matemática, nossa professora começou a falar sobre o empreendedorismo e a sua relação com a matemática e se seria possível aplicar a matemática na busca por formas de investimentos de recursos recicláveis e econômicos que gerem renda para as famílias carentes. Ao começarmos nossa pesquisa, observamos que estamos diante de uma crise econômica que foi acentuada pela pandemia do coronavírus. Segundo o IBGE, em 2021, o Brasil possuía cerca de 12 milhões de desempregados e uma forma encontrada pelos cidadãos para conseguir obter uma renda foi investir em um negócio próprio, ou seja, empreender. Mas eu pergunto a vocês, você sabe o que é empreendedorismo? De acordo com o autor Sousa, empreender vem do latim empreendere, que significa prender com as mãos, assumir ou fazer. Daí deriva as palavras empreender e empreendedorismo. Assim, o empreendedor é aquele que realiza alguma tarefa da sociedade e como ela contribui para o desenvolvimento econômico da sua região. Já o empreendedorismo é a teoria que diz respeito à capacidade de alguém de ter uma boa criatividade ou de criar algo no mundo, mesmo ocorrendo risco da sua ideia não dar certo. Olhando para a nossa realidade, observamos que existem mulheres que fabricam o seu próprio sabão, sendo de uma forma de economizar, não precisando comprar no mercado ou como forma de renda. Vimos nessa iniciativa uma oportunidade para fazer uma pesquisa científica acerca desse produto e seus benefícios de modo geral para a região. O sabão é este aqui. Ele é feito, na sua maior composição, por sebo de boi, produzido de forma sustentável no ambiente, ou seja, muito pelo contrário, ele ajuda a dar um destino ao sebo, que antes teria jogado nos rios ou balas, que teria um fim que poderia ocasionar, assim, a poluição ao meio ambiente. Vamos entrevistar, então, a senhora Maria Felicidade, da Silva, de 61 anos, moradora da nossa comunidade. Ela é uma das mulheres que fabricam produtos na região. Ela nos passou sua receita e explicou o processo de produção, os ingredientes usados, os custos e a quantidade produzida. Além disso, ela nos relatou como sua eficácia é garantida na hora do uso, tanto para lavar louças ou roupas. Diante desta realidade, tivemos a ideia de sugerir para a Dona Maria Felicidade a criação, futuramente, de uma cooperativa de mulheres que produzissem juntas o sabão para o seu uso e também para a venda, como uma forma de empreendedorismo comunitário, gerando, assim, uma renda para as famílias carentes na nossa região. Ela demonstrou-se muito entusiasmada com a ideia, lembrando que a jução das mulheres é o grande empoderamento do menino. Porém, primeiramente, precisávamos levantar dados sobre a qualidade do produto, fazer cálculos sobre o preço de custo, preço de venda e a quantidade mínima de venda necessária para que obtivessem lucro na produção. E aí, entendemos como era importante o uso da matemática para obtermos esses resultados. Percebemos que a matemática estudada na sala de aula já não era vista como algo sem utilidade, e sim como algo da parte da nossa sociedade em que vivemos, onde, para começar a empreender, a montar um negócio, seja qual for, é preciso ter conhecimento de alguns conceitos matemáticos, especialmente de matemática financeira e operações básicas, porcentagens, juros, venda e cartão de crédito, cálculo da venda mínima de produtos para que se tenha lucro, cálculo de custo fixo, entre outros. Para desenvolver este projeto, optamos por fazer uma pesquisa aplicada, buscando gerar novos conhecimentos e sugestão para o desenvolvimento de empreendimento. Fizemos pesquisas exploratórias e descritivas, que envolveram a coleta de dados com levantamento de opiniões, usando a forma qualitativa de pesquisa e com aplicação de um questionário para avaliação da qualidade do sabão, usando assim a arvondagem quantitativa. Na entrevista com Dona Maria da Felicidade, ela nos passou os ingredientes usados para produzir uma forma com aproximadamente de 11 quilos e 530 gramas, ou seja, 23 barras de 500 gramas foram um quilo do sebo do boi, uma garrafa de álcool de 500 ml, um pacote de sabão em pó de 500 gramas e uma garrafa de detergente de 500 ml. Com os ingredientes para dar cheiro, ela utilizou a folha de oriza, três sementes de cumaru ou raiz do patichurim, que são ingredientes disponíveis aqui na nossa região. O custo para produzir uma forma de sabão foi de R$ 30,45, levando em consideração o preço dos ingredientes na região. Precisávamos descobrir o preço de uma barra, para isso podemos usar uma regra de três simples, ou apenas dividir o valor do custo pela quantidade de barras produzidas. O preço de custo obtido foi de aproximadamente R$ 1,32. O que nos chamou a atenção foi que uma das mulheres da região vende uma barra de 500 gramas ao preço de R$ 1,00, ou seja, abaixo do preço de custo, portanto, sem nenhuma porcentagem de lucro. Após essa etapa, fomos fazer a pesquisa do preço do sabão comercial no mercado local. Visitamos vários comércios e registramos o preço de seis marcas de sabões de 500 gramas. Depois fizemos o cálculo da média aritmética para saber o valor médio do sabão comercial. O resultado obtido foi de R$ 3,87. Logo, a diferença de preço era de R$ 2,55, porém, ainda faltava sugerir uma margem de lucro, de forma que deixasse o preço final do sabão artesanal menor que o sabão comercial. Fizemos uma pesquisa na internet e descobrimos que, segundo o autor Marcari, a margem de lucro depende do material produzido, do tempo dedicado à produção, além do tempo do mercado. Com isso, resolvemos sugerir uma margem de lucro de 100% em cada barra vendida, visto que o preço final seria de R$ 2,64, o que ainda seria um preço menor do que oferecido no mercado. Para que o produto tenha uma boa aceitação na região, de venda não basta que ele tenha um bom preço, é preciso também que possua uma boa qualidade. Dessa forma, elaboramos um questionário que foi aplicado com 12 pessoas que fazem o uso do sabão artesanal para descobrir suas opiniões acerca da qualidade e a funcionalidade do produto. Então, fizemos um amplo questionário e a primeira pergunta foi. Na sua opinião, como você classifica a qualidade do sabão artesanal? As opções de respostas eram ruim, boa e excelente. Zero pessoas votaram em ruim, ou seja, 0%. Três pessoas votaram em boa, ou seja, que corresponde a 25%. E nove pessoas votaram em excelente, que corresponde a 75%. Então, na primeira pergunta, obtivemos 75% votaram em excelente. A segunda pergunta foi. Ao comparar os preços do sabão artesanal com o sabão comercial, qual é o mais viável para quem? As opções de respostas eram sabão artesanal ou sabão comercial. Doze pessoas votaram para o sabão artesanal, que corresponde a 100%. E zero pessoas votaram para o sabão comercial, que corresponde a 0%. A terceira pergunta é. Sobre a comparação da funcionalidade, qual é a melhor? As opções de respostas eram sabão artesanal ou sabão comercial. Doze pessoas votaram para o sabão artesanal, que corresponde a 100%. E zero pessoas votaram para o sabão comercial, que corresponde a 0%. Ou seja, na comparação da funcionalidade, 100% voltaram para o sabão artesanal, feito aqui na nossa região. A quarta pergunta foi. Ao comprar um sabão em barra, ao comprar um sabão em barra, você opta por? As opções de respostas eram. Menor preço? Maior qualidade? O menor preço com maior qualidade? Ou seja, quando perguntamos as pessoas, quando elas vão comprar sabão, como elas optam? Pelo menor preço, maior qualidade? Ou o menor preço com maior qualidade? Quatro pessoas votaram para o menor preço, que corresponde a 33%. E cinco pessoas votaram para o maior qualidade, que corresponde a 42%. E três pessoas votaram para o menor preço, com maior qualidade, que corresponde a 25%. A nossa quinta pergunta, fizemos a seguinte pergunta. Você indicaria a compra do sabão em barra artesanal para alguém? As opções de respostas eram sim ou não. Doze pessoas votaram para sim, que responde a 100%. E zero pessoas responderam para não, que responde a 10%. Ou seja, perguntamos as pessoas, ou se elas indicariam a compra do sabão artesanal, para pessoas aqui da nossa região, e obtivemos 100% de resposta. A nossa sexta pergunta foi, você acha importante contribuir com a comunidade, comprando os produtos artesanais produzidos aqui? As opções de respostas eram sim ou não. Doze pessoas votaram para sim, que corresponde a 100%. E zero pessoas votaram para não, que corresponde a 0%. Como podemos observar, os resultados obtidos com o questionário, afirmaram que já imaginávamos, que o sabão artesanal possui uma excelente qualidade, menor preço comparado com o comercial, uma ótima funcionalidade, e um melhor custo-benefício. Neste trabalho, procuramos recorrer sobre uma motivação feita em sala de aula pela nossa professora de matemática. Através das pesquisas realizadas, notamos que o empreendedorismo está em alta no nosso país. O que antes se fazia como um hobby, tornou-se essencial para gerar renda e trazer alimentação às famílias, especialmente as que apresentam mais dificuldades financeiramente. A saída foi produzir e vender alimentos, como bolos, potes, mamitas, pudim, além de produtos de higiene feitos de forma artesanal, como um sabão em barro. Ao analisarmos os resultados das pesquisas sobre a fabricação e o uso do sabão que tivemos, ótimos resultados. No processo de produção, conseguimos identificar os custos e calcular a margem de lucro ideal para aumentar a renda das vendas e, ao mesmo tempo, oferecer um produto de baixo custo para os clientes, se comparado com os oferecidos de comércio locais. Com relação à qualidade, o sabor artesanal trouxe satisfação aos seus usuários que, no critério de limpeza, preferiram o produto artesanal, além disso, muito econômico, fazendo com que as pessoas da comunidade optassem por ele. Conseguimos também identificar que uma das vendedoras vendia uma barra de 500 gramas com um preço muito baixo do custo que ela tinha para produzir a mesma barra. Assim, sugerimos um novo preço para ela e explicamos como fizemos para obtê-lo. Esse resultado fez com que sugeríssemos a criação de uma cooperativa para aumentar a produção e as vendas, oferecendo para mais pessoas também e para os comerciantes locais e, quem sabe, no futuro, exportar a produção para outras cidades da região, gerando, assim, mais renda e a participação de mais famílias na produção. Observamos que, sem o uso dos conceitos matemáticos aprendidos na sala de aula, não conseguiríamos concluir nossa pesquisa e nem alcançar nossos objetivos. A matemática, que antes não parecia ter sentido nenhum para nós, permeou todo o estudo e análise de dados obtidos. Notamos que o fato de empreender em algo possui relação direta com a matemática e como é importante ter criatividade, inovação e organização financeira para começar um negócio ou mesmo uma simples venda de um sabão em barra artesanal. Bom, esse foi o nosso trabalho e obrigado a todos.